...bateu de pé esquerdo, ainda toca na bola para o Vitor, mas sem força para atirar, e ela vai para o fundo do gol! É o segundo do Wesley na Copa do Brasil, é gol do Palmeiras, é cartão amarelo ali para o banco de reservas do Palmeiras, acho que é o maior...